Esse é um mundo livre de guerras, um mundo onde todos nós somos iguais, dependente de nossos gêneros, cores, classes sociais ou religiões. Afinal, todos nós temos algo em comum. Todos nós somos otakus. Se você veio de outro mundo, eu lhe farei o favor de mandá-lo de volta para o seu mundo infeliz. Afinal, você é amaldiçoado. Os otakus e não otakus jamais poderão ficar juntos. Eu não ligo pelo que pensam de mim. Eu também, também tenho motivo para estar aqui. E ninguém, ninguém pode tirar isso de mim! E ninguém pode tirar isso de mim.